A Facete agora é a Unicet. Centro Universitário, 7 de setembro. Em meio à rotina acadêmica da Unicet, um espaço pode surpreender professores, alunos e visitantes em um convite a viajar pelo universo das artes, iluminando nossa reflexão sobre o cotidiano. Localizada no quarto andar da Unicet, a galeria que no nome homenageia o artista cearense Vicente Leite completa 14 anos divulgando a diversidade da produção artística local. A galeria Vicente Leite faz quatro exposições por ano, sempre mescando artistas consagrado e artistas que estão começando no mercado. O calendário da galeria Vicente Leite começa agora dia 23 de março, às 20 horas, abertura da exposição Deontologia, que marca para a gente um pensamento, uma reflexão sobre o comportamento humano, que norteia o comportamento humano. Eu acho que os artistas, quando estão na execução de sua obra, eu acho que eles fazem pleno essa reflexão desse pensamento filosófico. A Facete agora é a Unicet. Centro Universitário, 7 de setembro. E aí afeira